Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Novamente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e a essa série especial do Dia dos Pais que tem acontecido agora no comecinho do mês de agosto. Se você ainda não é inscrito por aqui, não deixe de se inscrever para acompanhar não só essa série, mas todos os vídeos que eu lanço por aqui semanalmente. Se você já me segue há algum tempo, gratidão pela companhia, carinho e pelo tempo doado. E hoje é o sétimo vídeo dessa série especial do Dia dos Pais que tem acontecido aqui no canal e hoje eu vou fazer um cartão diferente a pedido de uma seguidora minha, uma inscrita, que se tornou uma amiga também, a Tia Lores, do Hobbes da Tia Lores Scrapcia, onde em um dos vídeos, se não me engano foi no primeiro, ela havia dito que não representava muito o pai dela, o cartão que eu havia feito, porque o pai dela é artesão e skatista também, e que ela estava à procura de algum trabalho com essas características. Então, eu fiz, tentei elaborar aqui, Lores, eu espero que você goste, um cartão para tentar te inspirar. Para começar, eu trago aqui a base, onde será a decoração do cartão, onde eu já fiz uma costura na máquina, utilizando essa linha aqui da Círculo, uma linha metalizada nas cores dourada e prata. Então, eu fiz um zigue-zague bem rústico mesmo, só para trazer um detalhe ao cartão. Ainda em alusão ao artesanato, como o pai dela é artesão, eu vou usar essa washi tape, que ela é como se fosse uma fita métrica, e vou colar aqui no cartão em algumas partes. E fazendo referência ao esporte que o pai da Lores tanto gosta, e também aos papais que também curtem esportes radicais, eu trouxe alguns recortes aqui, que são silhuetas de skatistas. Essas imagens eu baixei na internet, no site do Freepik, rastreei e recortei na silhuete. Mas se você ainda não tem uma máquina de corte, vocês podem imprimir a figura, a imagem, a silhueta, e depois recortar com tesoura e estilete. Eu fazia muito isso, quando ainda não tinha a minha silhuete. E agora eu vou dispor os elementos aqui na minha página, e aqui no final da minha base, eu vou fazer uma carimbada usando esse carimbo da Timbre Carimbos, apenas com o sentimento de Feliz Dia dos Pais. E os recortes foram feitos nesse papel telado da Colômbia de Luís, e eu fiz dois recortes para que colasse um sobre o outro, e ficasse com uma certa altura, como se fosse um pequeno chipboard. Distribuo os elementos dos skatistas aqui, como se fosse a evolução do salto, para depois então colar na base. E eu estou usando cola pano por conta da linha que está aí embaixo, além disso que eu gosto muito dessa cola, eu faço uma camada bem generosa, para que ele se fixe direitinho. Também auxilio a colagem com o logroba espézinho, uma placa de carimbo, de acrílico para carimbo, só para auxiliar na colagem e segurar a figura certinho no lugar. E agora eu vou fazer o sentimento do cartão. Para fazer a carimbada, eu vou fazer uso dessa outra base, que é uma base de precisão para carimbos. Então eu decido cortar o meu carimbo, ao invés de usar a máscara, que ele já estava rasgando, estava soltando um pedaço, então eu preferi recortar o sentimento, para então fazer uso na minha base. tento alinhar o mais centralizado que eu consigo. E uso essa carimbeira com essa carimbada para fazer a carimbada do sentimento. E como essa base me permite, eu faço a carimbada algumas vezes, até que ela fique bem perfeita. Agora eu vou criar uma pequena margem, usando a técnica de distressing, com o auxílio da essa carimbeira, da distressing ink, de Moults, e essa ferramenta, que é o Min Blending Ink. Eu também já mostrei aqui, formas alternativas de fazer essa ferramenta, e mostrei outras formas de distressing aqui no canal. Então, a passadinha desse link está aparecendo aqui, vocês vão ver. E eu sigo fazendo o esfumaçado ao redor, na margem, por isso também eu não apoio a minha base, porque eu quero que fique bem suave e bem lenta. E agora eu vou acrescentar mais outros detalhes, essas cabochões, coração em forma de strass, que eu comprei com a de oliveira do Erva Doce Scrap, só para trazer mais um detalhe ao projeto. E está praticamente pronto o cartão. Agora eu só coloco tudo na base, e ele está pronto. E assim ficou finalizado mais um projeto, mais um cartão para o Dia dos Pais. para essa série especial. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha inspirado os projetos de vocês, e que a Lores também goste, que tenha inspirado algum cartão, alguma criação, para que ela possa dar de presente ao pai dela. Mais uma vez, gratidão pelo carinho, pela companhia de sempre, e eu vejo vocês amanhã, no próximo vídeo dessa série especial. Beijão, casam no coração de todos, gente. Tchauzinho!